Diz pra eu ficar luda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Pra nós do sucesso, um mundo particular Você está ouvindo BABABABAR GALHAL DJ DJ Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Por que você precisa de um retoque total? Não transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa senhora Cada um com si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar luda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Diz pra eu ficar luda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar luda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar luda, faz cara de mistério E aí, eu vou estar aqui no seu retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um com si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Vem que eu te ensino 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 Por você como alguém Se inscreva no canal